Oi, hoje eu vim falar sobre o Alphapath Semitilino Diamante. Olha, dá uma olhadinha nesse kit. Eles têm uma embalagem de 250ml e é um kit específico para manutenção dos cabelos coloridos e tingidos. É muito bom, eu tô testando já há algum tempo e tenho gostado muito dos resultados. Pra vocês terem uma ideia, ele foi o vencedor do Prêmio Nova de Beleza de 2012 da categoria Melhor Shampoo e Condicionador pra Cabelos Coloridos. Porque ele evita o desbotamento, ele protege a cor, o shampoo não tem sal e nem sulfatos. Isso faz com que o cabelo seja limpo de uma forma mais delicada, mais suave, protegendo a cor, né? Protegendo a sua coloração que você tem no seu cabelo. E pra gente é ótimo, porque a gente tem uma ajudinha extra pra não ficar retocando o cabelo sempre, né? Colorindo outros, colorindo que cada vez que a gente faz isso a gente agride mais o nosso cabelo. Então quanto mais a gente evitar, melhor. O cheiro é ótimo. Não tem um cheirinho docinho que não enjooa, que fica no cabelo. O cabelo fica super brilhoso. Na primeira vez que você usa, você já vê que o seu cabelo tá mais brilhoso. O condicionador vem pra complementar esse tratamento que se inicia com o shampoo. Ele tem um efeito luminoso, que deixa o fio bem brilhoso, deixa macio e muito suave. Eu notei a diferença que ele não pesa. Então pode ficar tranquila. Se você tiver cabelo oleoso, vai ser ótimo pra você, porque o cabelo fica bem levinho, sabe? Então não tem problema nenhum. Essa é a nossa dica de hoje. Se você gostou, dá um curtir, dá um joinha aqui pra gente. Indica pros seus amigos, pras suas amigas de cabelos coloridos. E até a próxima. Um beijo da Nelly.